Tudo em mim mudou, bastou pegar em minha mão E tudo mudou, meu olhar não tem mais outra direção Eu só consigo enxergar você Pode acreditar, o que aconteceu não foi ilusão Foi amor, no primeiro toque senti seu coração É impossível esquecer você É, pode o destino querer te esconder Toda vez tentar fazer eu te esquecer Mas o sentimento já marcou em nós essa paixão Pois é, grava essa ideia dentro de você Deixa lá no fundo que é pra ninguém ver Como é linda a nossa relação Pode ficar comigo que é melhor assim Deixa eu ficar contigo que é pior sem mim Você é o sol e eu o mar Não dá pra separar Pode deixar comigo que eu já me entreguei Não há perigo, agora eu já sei Não diz mais nada Nem precisa mais falar Eu só fiz essa canção Pra lembrar É, pode o destino querer te esconder Toda vez tentar fazer eu te esquecer Mas o sentimento já marcou em nós essa paixão Pois é, grava essa ideia dentro de você Deixa lá no fundo que é pra ninguém ver Como é linda a nossa relação Pode ficar comigo que é melhor assim Pode ficar comigo que é melhor assim Pode ficar comigo que é melhor assim Pode ficar comigo que é pior sem mim Você é o sol e eu o mar Não dá pra separar Pode deixar comigo que eu já me entreguei Não há perigo, agora eu já sei Não diz mais nada Nem precisa mais falar Eu só fiz essa canção Pra lembrar Pra lembrar Bem já Não dá paraame Não dá para a nostalgia Só ele tem que até Mas não dá para você Seja escondendo